Oi gente, nesse vídeo eu trago uma ideia linda, uma bolsinha de EVA bem útil e resistente e serve para você dar de lembrancinha ao vender. E se você já gostou da ideia já curta o vídeo, assim eu trago mais ideias desse tipo aqui para o canal. E vamos aprender? E para esse DIY eu vou usar o EVA branco na medida de 23 x 12 cm e vou usar uma tinta lilás PVA para artesanato e vou usar um pinta bolinhas. E vou fazer várias bolinhas no EVA do jeitinho que eu estou fazendo. E se você está gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos para verem essa ideia também. E essa técnica de pintar é lindo, fica parecendo um tecido. Música E vou esperar secar completamente. E depois de seco fica assim. Aqui eu vou marcar 6 cm para cima e vou vincar o EVA. Música E vou colar essa parte de baixo que sobrou com cola instantânea. Música E depois de seco vou desvirar o EVA. Música E olha que gracinha que está ficando. Em seguida vou usar uma tampa para poder arredondar as pontas. Música E olha que lindo. Música E colei um velcro para fechar a bolsinha com cola instantânea. Música Agora eu vou usar essa cianinha rosa com branco para decorar em volta da bolsinha. E para fazer a colagem vou usar a cola quente. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Aqui temos vídeos duas vezes na semana. E ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Música E olha que lindo que está ficando. Música Música Aqui eu fiz um lacinho com a cianinha e vou colar na bolsinha com cola quente. Música E vou colar essa meia pérola para decorar. Música E olha que lindo que ficou essa bolsinha de EVA. É super útil e bem resistente. E você pode usar para dar de lembrancinha ou até mesmo vender. E aqui no canal tem outros vídeos de bolsas de EVA. E vou deixar nos comentários para vocês. E se você chegou até aqui deixe um coração para mim. E comente aqui o que você achou dessa linda ideia. Me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Beijos e tchau tchau. Música 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 Música